Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem e que passa Nos balanços a caminho do mar Moça do corpo dourado, do solo de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que o jovem que sabe Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor